Música Demilson quase que pegou, mas quem ficou com ela foi o Lucas. Saída errada do Confiança, aí vem o Lucas, protegeu o livro, bateu, balançou, gol no Fluminense. Agora é de Lucas, desencanta o Fluminense no fim do jogo. Olha a jogada, rapidamente com o Lucas, dominou, girou, bateu, balançou. Gol! Para a galera de Caruaru, um beijo. Do Fluminense. É mais um no finalzinho do jogo, é de Lucas. Marca de 52. Feito. 47. Lucas, Demilson, pintou mais um, balançou. Gol! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lucas, Leonardo, olha o Fluminense. Toca na bola ali o Lucas. Tchau. 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 Tchau.